Gosto quando vou brincar na rua Gosto quando encontro o meu amigo Gosto quando a mãe do meu amigo Me oferece uma bolacha de água e sal Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Uma bolacha de água e sal Muito obrigado a quem pôde passar aqui na Paulista Pra ver a gente tocar Uma show surpresa de Dia das Crianças Feliz Dia das Crianças pra todo mundo É tudo igual